Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha desse sabão em pó da Urca. Eu comprei ele nas minhas compras, gente, eu demorei um pouco a usar ele porque eu ainda tinha do meu outro sabão, que eu compro sempre o sabão de 2kg. Aí nesse mês eu resolvi comprar desse porque era o único que tinha lá no mercado e eu nunca usei dessa marca, por isso que eu vou estar gravando a resenha hoje pra vocês, né, falando a minha opinião sobre ele. Botei a minha máquina já pra encher, lá vai as motos, gente. Botei a minha máquina lá pra encher, pras roupas baterem, pra vocês verem. Minhas roupas, gente, estão bem sujas, essas roupas que eu vou botar pra lavar. Vamos ver se ele é bom, né, muita gente falou aqui no vídeo que ele não é um sabão bom, que ele é um sabão ruim, que já usou. Mas hoje a gente vai testar. Gente, um sabão que eu gosto muito pra lavar roupa na mão é aquele sabão que faz espuma, porque ninguém merece comprar um sabão, lavar roupa com ele e o sabão não espumar. Eu detesto sabão que não faz espuma. Muita gente fala, né, que isso aí é besteira, que o sabão tem que limpar, que fazer espuma não é importante. Eu acho que é muito importante sim o sabão fazer espuma, né? Porque imagina, você tá lavando roupa com sabão que parece farinha. É horrível. Eu já fiz até a resenha de um sabão aqui que foi o Espumil, que eu comprei e não gostei, vou deixar aí nos cards ou na descrição pra vocês verem. E hoje eu vou tá fazendo desse. Hoje eu vou bater roupa na máquina e também vou lavar uma peça com ele na mão pra vocês verem como é que ele é mais ou menos pra lavar roupa na mão. Eu comprei só um quilo, né, foi quatro reais, gente. Eu achei um preço normal, porque eu compro o brilhante, às vezes sai quase o mesmo preço, que eu compro a nove, dez reais. Então, sai quase o mesmo preço. Agora, vamos ver se ele é bom, igual o brilhante. Eu costumo comprar o brilhante e o surf. Eu gosto muito do surf. Agora, vamos ver se esse aqui, né, vai me surpreender ou não. Tá dizendo que rende dez lavagem. Então, vamos lá na máquina colocar. Eu já botei água pra encher. Vou só separar minhas roupas sujas ali pra me tá botando ele. Gente, eu coloquei aqui um pouquinho d'água, né, pra me lavar essa peça aqui, olha. A minha peça aqui embaixo do braço, ó, ela tá bem amareladinha. É um bolerinho que eu tenho e eu uso bastante, ó. Aí, aqui embaixo do braço ela tá amareladinha. Aqui na bola tá bem sujinha, tá vendo? Eu vou ver se vai limpar bem. Eu vou lavar essa peça primeiro aqui na mão, ó. Tá vendo? Aí, eu vou botar aqui um pouquinho dele. Vou botar um pouquinho do sabão. Acredito que essa seja a quantidade suficiente. Olha, gente, agora vamos ver se ele faz espuma. Ó. Faz, gente, faz espuma, tá? Eu comprei um, gente, que é igual farinha. Gostei dele porque faz espuma. Já fez espuma, já ganhou pontos comigo, viu? Ó. Então, vamos lá. Agora, eu vou botar meu bolerinho pra me lavar, pra ver se ele é bom pra lavar roupa com ele. E aí E aí E aí E aí Gente, olha, lavei a pecinha, né? Eu costumo passar a escova na pecinha, assim, embaixo do braço, porque tá amarelada. Às vezes eu deixo de molho também, mas eu gostei dele, gente, pra lavar a roupa na mão. Ele é muito bom, porque faz bastante espuma, tá? Agora eu vou torcer essa pecinha aqui, vou enxaguar, tá bom? Ó, gostei demais, gente. Ó, muito bonzinho. Gente, eu vou pegar essa água aqui. E como não tá sujo, eu vou botar dentro da máquina pra me lavar as outras roupas. Gente, eu já vi que ele, você não precisa botar muitão dele pra ele fazer espuma, entendeu? Então, ele é um sabão que rende mesmo. Rende as 10 lavagens, porque, né, não precisa botar muito pra ele limpar bem a roupa. Então, eu vou enxaguar aqui e botar na corda. Rende as 10 lavagens, porque, né, não precisa botar muito pra ele. Então, gente, lavei aqui a peça, ó. Tá aqui meu bolerinho. Eu achei, gente, que ficou limpinho, né? Vai também muito do quanto você esfrega. Eu gostei. Achei que esse sabão é bem cheirosinho, gente. E deixou a minha roupa com aquele aspecto de limpo, né? Porque quando você lava uma roupa, você quer o quê? Que ela fique limpa? Gostei, viu? Agora eu vou botar aqui na corda. E vou botar as outras roupas na máquina. Gostei muito. Ele é um sabão bem cheirosinho, gente. Ó. Bem cheirosinho. Você cheirando ele assim, ele não tem muito cheiro. Mas quando você bota ele dentro da máquina, dentro da máquina, olha, dentro da água que vai pra roupa, ele fica bem cheirosinho. Agora eu vou botar as roupas aqui na máquina pra vocês verem. Então, gente, ó, peguei aqui as roupas, separei as roupas que eu vou botar pra bater. Tinha bastante calça do meu esposo. E também esse casaco aqui, ó, que ele é bem grosso e tá bem sujinho, bem sujo. Bem sujo mesmo. É, vou colocar também esse shortinho meu aqui, ó, que ele é claro. Porém, ele tá com as manchinhas aqui, ó, que pegou gordura. Não sei se vai dar pra vocês verem. E esse outro aqui também, que é claro, ó, e tá bem sujinho. Então, eu vou mostrar aqui a máquina como é que tá pra vocês. Gente, eu coloquei aquele restinho de sabão que tava aqui dentro da cuba da pia, eu botei pra dentro da máquina. Vocês acreditam que lá tá com bastante espuma? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar aqui essa máquina da tomada pra eu poder mexer aqui dentro. Ó, gente, tá vendo que ainda ficou com espuma? Mesmo eu não tendo botado nada de sabão, eu botei só aquele tanto. Aí eu botei a máquina pra encher só até a metade, que é pra eu poder botar o sabão aqui pra vocês verem. Aí peguei esse potinho aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de sabão nele. Esse potinho aqui é de 200 gramas. Então, eu acho que eu vou botar cento e poucas gramas de sabão com a minha máquina. Ela tem esse negócio aqui, gente. Peraí. Nem sai, gente. Tão duro que tá. Porque eu não uso esse negócio de medir sabão aqui não, entendeu? Ele fica só ali fechado. Eu boto no olhômetro mesmo, entendeu? Então, eu vou botar um pouco de sabão aqui nesse negocinho e vou mostrar pra vocês o tanto. Pronto, gente. Se tiver escuro é porque o tempo aqui tá bem nublado. Então, quando tá nublado fica assim meio escurecido mesmo. Gente, eu tô gostando desse sabão. Assim, é a minha sincera opinião. Não tô ganhando nada pra fazer a resenha desse sabão. E assim, muito bom mesmo. Porque ele... Eu botei só aquele restinho de sabão que tava aqui dentro da água e tá fazendo espuma. Pra mim, gente, sabão que espuma, ele limpa a roupa. Na minha cabeça, né? Ó, vou botar uma quantidade dele aqui. Gente, dá pra ver que ele não é aquele sabão áspero. Ele é um sabão bem molhadinho. Gostei dele também por isso. Cheirosinho também. Ui, cheirosinho. Vou botar essa quantidade aqui, gente. Também não vou botar muitão não. Porque quando eu for botar roupa pra bater, eu não boto muitão. Ó, aqui tem em média, 150 gramas de sabão por aí. Ó. Eu acho até que é muito. Vou botar só esse pouco, eu deixo a estanta aqui, ó. Pra me mexer aqui, pra me olhar. Porque a máquina, gente, ainda vai encher, tá? Ó. E aí, depois, se o sabão for pouco e não limpar, eu vou dizer que é o sabão que é ruim. Não é. É o que eu botei pouco. Não, vou botar logo tudo. Pronto. 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 Agora eu vou mergulhar as roupas. Pronto. 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 Se inscreva. Se inscreva. E bota dentro da máquina. Qualquer coisa, gente, eu vou botar a máquina pra bater. E amanhã, quando eu tirar as roupas da corda, né? Eu falo pra vocês o resultado final. Como é que a roupa ficou. Se ficou limpinha mesmo, tá bom? Porque só dá pra ver mesmo, gente. Quando a roupa já tá seca, né? E aí eu vou botar aqui a máquina mais cheia. Dei uma máquina cheia de roupa. Eu tava com bastante roupa suja. Pra lavar, né? Então é isso. Então, gente, ó. Botei aqui no nível alto. Que as roupas tão, sabe? Até em cima na máquina. E aí vou botar no pesado, gente. Porque são calçadinhas. Isso aqui foi um negócio que colou aqui e nunca mais saiu. Aí, ó. Ele vai no pesado, normal, rápido. E depois enxagou, tá? Depois enxagou e centrifuga. E aí, gente. Se tiver bom tempo. Eu mostro pra vocês botando na corda. Tá bom? Então, agora eu vou fechar aqui. Deixa ela dar uma misturada, né? Dar uma rodada. Isso aqui é pedaço de sabão, gente. O sabão líquido que eu botei, aí caiu um pouco aqui. Tá bom? Então, agora vamos lá fechar a bichinha. E deixar ela funcionando. Bora ver, né? Gente, olhem aqui. Continuou batendo. Deixa eu mexer aqui pra vocês virem, ó. Olha a água. Continuou batendo. E não tá fazendo espuma. Mas pelo menos a sujeira parece que tá saindo. Olhem aí. Olha a cor da água, gente. Então, eu vou deixar ela terminar aqui, ó. Já foi pro normal. Só falta ir pro rápido. E aí, sim, começar a enxaguar. Gente, olhem aqui. As roupas já bateu, tá? Aí, eu botei pra encher. Agora, pra encher da água pra poder enxaguar. Agora vai começar a enxaguar. Aí, eu vou fechar aqui e botar pra enxaguar. Gente, mas... Sei não. Eu tô achando que a roupa ficou bem limpinha, viu? Então, agora eu vou fechar aqui. Daqui a pouco nós vamos botar na corda. Ó. Agora eu vou deixar só enxaguar direitinho. Tá embaçado por conta do flash, ó. Olha, gente. O sol já quer ir embora. Tomara que na hora que eu for gravar botando na corda pra vocês, o sol não tenha ir totalmente embora. Porque já é 4 horas da tarde. Olha como é que tá. Pronto, gente. As roupas já centrifugaram aqui. Aí, nessa cordinha de cima, eu coloco as roupas mais pesadas, sabe? Que aí, como pega mais vento na parte de cima, aquele aí de cima, o vento, é... Eu... Seca mais rápido. E aí, gente. Só dá pra me lavar uma máquina de roupa, porque eu só tenho esse varal e essa cordinha daqui de cima. A roupa saiu bem cheirosinha também, né? E esse... O casaco aqui, olhando assim, parece que tá bem limpo. Mas a gente só vai poder ver quando tiver seco. Vou botar aqui na corda. Vou botar esse bolerinho nessa parte de baixo, que é melhor. Gente, eu não uso pregador de roupa nas roupas. Então, eu vou botar aqui, ó. Aí, eu vou colocar essas assim, mais fininhas, ó. Como camiseta, essas coisas. Eu vou botar aqui no varalzinho pequeno. É, bordei aqui as roupas na corda. Notei que elas, aparentemente, assim, tão bem limpinhas, sabe? Eu gostei desse sabão. Agora, amanhã eu vou ver direitinho. Amanhã eu vou conferir, tá? Mas, aparentemente, o sabão limpou bem as roupas, tá? Assim. Então, gente, vim aqui dar o meu parecer, né? Sobre o sabão. Eu tô de óculos agora, porque aqui fora tá bem claro. E se eu tirar o óculos, eu fico com o olho assim, ó. E aí, não fica legal, né? Então, vamos lá. As minhas roupas, eu botei até aqui fora pra secar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui fora eu tava fazendo mais um solzinho, já era no dia seguinte. Né? Pra eu finalizar logo esse vídeo. As calçadinhas, gente, limpou, tá? Tão bem limpas. Só tão rasgadas mesmo, porque as calças já são rasgadas. Mas elas estavam bem sujas. Essas calçadinhas aqui do meu esposo, né? Tavam bem sujinhas e limpou. Eu gostei muito. Gostei do sabão, gente. Ele limpou bem a roupa. Esse casaco aqui também, ó. Bem sujinho mesmo. E vocês sabem que roupa de homem, né? Fica com aquele cheiro forte embaixo do braço. Tirou. Tirou o cheirinho, tá? Cheirinho não, fedou. Ai, meu Deus. E limpou bem o casaco. O casaco também tava bem sujo, ó. E aquele shortinho, gente, que eu mostrei pra vocês. Ele ainda tá um pouco úmido. Porque, como eu falei, eu coloquei roupa sobre roupa, né? Então, algumas ainda tá demorando pra secar. Mas eu tinha entornado, derramado um pouco de gordura nesse meu shortinho aqui, ó. E saiu a mancha de gordura. Então, um ponto positivo. Gostei. Esse meu outro short aqui também, ó. Tava bem sujo. Deixa o caminhão passar. E limpou, tá? Limpou bem limpinho. E aquele bolerinho que eu lavei na mão, ó. Ele tava aqui na golinha dele bem sujinho. E agora tá cheiroso, gente. As roupas ficaram cheirosinhas. E limpinha, ó. Gostei demais. Ó, aqui embaixo do braço. Né? Ele tava amarelado. Limpou bem. Ó. Então, é isso, gente. Gostei demais do sabão. Quando eu ver ele no mercado de novo, eu vou comprar. Se ele estiver barato, né? Gostei muito dele. É um sabão normal. É igual o sabão que eu uso da Surf, tá? Pra mim, ele e o Surf estão na mesma. Eu acho que eu ainda gostei mais dele, gente, do que do Surf. Vocês acreditam? Então, quando eu ver dele de novo no mercado, agora eu vou comprar sem medo, tá? Porque quando o sabão é ruim, eu falo também. Quando é bom também, eu falo aqui pra vocês. Então, é isso. Finalizando o vídeo de hoje, né? Ó, as roupas estão aqui. Daqui a pouco eu vou dobrar as que estiverem secas já, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijão. Fiquem com Deus.